Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Estamos começando mais um vídeo aí no canal Vamos filmar os carrinhos mais baratos aí pra vocês aí Eu estava filmando as caminhonetes E o pessoal estava reclamando que só estamos filmando caminhonetes Então vamos filmar os carros mais baratos pra vocês aí, beleza galera? Estamos aqui com esse padio aqui Esse padio aqui é 2012-13 Ali o telefone do proprietário está aqui Por apenas 25 mil reais Os carros completam menos ar-condicionado pessoal Bem novinho, bem conservado Olha aí pessoal, carrinho bem conservado Esse aqui é 25 mil e 900 Bem inteirinho por dentro aí, ó, sozinho Cinza metálico Lutin branco Olha Completo menos ar-condicionado 25 mil e 900 Só você ligar e falar com o dono aí Olha aí galera, achei aqui um Gol 1.0 Carro básico, motor 1000 AT Ano 2000 Por apenas 11 mil e 500 reais, ó Olha que Golzinho bonito aí pessoal O telefone do rapaz está aí na tela, só você ligar Golzinho super conservado, hein? Bem inteirinho Esse aqui é o Bola, né? Gol Bola O interior dele aí, ó, está bonito o carrinho Bem conservado Carro ajeitado pessoal Está um preço bem acessível aí 11 mil e 500 reais, hein? Olha aí Bonitinho o carrinho, viu pessoal? É só você ligar e falar com ele O telefone já está no seu vídeo aí, beleza? Olha aí galera, achei que um Versalhes aqui, ó Ano 94 Está precisando de uma pintura Mas o carro é muito original, hein? Super original a pintura dele O rapaz está querendo 9 mil e 900 aí, ó Olha o telefone dele está aí Está tudo explicado aí sobre o veículo Só você ligar e falar com ele, hein? O Versalhes está bem conservado O que está precisando é uma pintura Bom de tapeçaria Bom de painel Completinho, né? E o ar-condicionado está gelando ou não? O ar está... Só revisão no ar-condicionado pessoal 2.0 já com injeção, né? Esse carro Dá uma reforma desse carro aqui Fica a zero, viu? Eu já tive desse carro aqui É um excelente veículo Muito bom esses carros Só um banho de pintura Que está faltando aqui Dá uma revisão do ar-condicionado dele Gostou? Liga para o dono Olha aí galera Encontrei aqui um Fox 2013 1.6 Completinho, né? É automático nesse carro? É Olha aí, automático esse carro aí galera Carro automático Telefone do dono está bem aqui Está tudo explicado aí 34.900 2013 1.6 Carro automático, hein? Vale a pena, hein? Quatro pneus novos São Fox Bonito o carro, hein pessoal? Bonito mesmo, hein? Está aqui o telefone Liga para ele Tem outro Fox aqui, ó Esse aqui é o 2015, cara Completinho de tudo 1.6 Automático também Esse carro, ó Muito novo, hein? 36.900 Telefone está na tela aí Está tudo explicadinho Sobre o veículo aí Tudo que você quiser saber Só dá pausa no aparelho Olha, a FIPE 43 Está vendendo por 36.900 Vamos dar uma olhada aqui Muito bom Carrinho automático também Fox Completinho Banco de couro Top esse carro aqui, ó Olha a versão do carro aí Cor preta Bão de pneus Super novo, hein? Está bem abaixo Do preço da FIPE aí, pessoal 2015 automático 1.6 Carrinho bom de uso Esse aqui, ó Vale a pena, hein? Se você gostou É só você ligar o telefone Já está no seu vídeo aí, ok? Deixa o like Se inscreva no canal aí, galera Que sempre nós estamos fazendo Vídeo aí para vocês aí Aqui em Brasília Distrito Federal, hein? Estamos chegando aqui perto Aqui do Ford Ka Quem quer comprar um Ford Ka aí 2011 1011 completo 20.300, ó Telefone aí na sua mão DDD61 aqui, tá, pessoal? Brasília Você que tem dificuldade De pegar o número Quando chegar em cima do número Você dá pausa Na parede de vocês Ou na televisão Que você estiver assistindo aí, galera Bonitinho esse Ford Ka, hein? Aí, ó Só dá uma pausa Você para em cima E pega o número, beleza? Aí, pessoal Encontrei aqui um Arranger A gasolina XLT Caminete muito conservada A carro de particular Aí, ó Quarenta mil reais O rapaz falou Que quer no carro Bonitona Quatro pneus novos Quarenta mil reais Ó, dois mil e nove e nove Tá aí o telefone Do rapaz Do dono Aquela de teto Bonita caminhonete Preto metálica, ela é Gostei da caminhonete Muito boa, hein? Aí, pessoal Tem aqui uma Hilux Aqui também Aqui 18, 18 172 Flex Caminhonete flex 172 mil reais Só você ligar E falar com o dono Do carro, hein? Aí, galera Achei que é uma Hilux Aqui, ó Dois mil E dezoito Dezenove Qual o valor Do caminhonete Duzentos e sessenta e cinco Mil reais Aqui, só Aqui o telefone Tá com quarenta mil Rodado Duzentos e sessenta e cinco DSRX Completinha Rodou pouco Esse carrinho Tá só com quarenta mil Que não Rodado Tá bom Olha aí Muito nova caminhonete, hein? Tô filmando uns carros Mais baratos, hein? Mas o rapaz Fiziu pra me filmar aqui E eu já tô no vídeo Aí tô filmando tudo aqui Pra vocês aí Beleza, galera? Muito nova caminhonete, hein? Se você quiser Só você ligar Fala direto com o dono Aí pessoal, o telefone aqui Do rapaz da Hilux Ele quer duzentos e sessenta e cinco mil Nela Qualquer coisa Você liga pra ele aí Beleza? Caminhonete muito nova Único dono Quarenta mil quilômetros Duzentos e sessenta e cinco mil Liga pra ele Aí pessoal Encontrei aqui um Siena do inscrito nosso Aqui Encontrou aqui no Ferão Gente boa Deus abençoe ele Abençoe a todos vocês aí Ele tá vendo esse Siena aqui, ó Pediu pra me filmar Aqui em Freire Quem tiver interesse É só ligar pra ele O telefone dele Tá bem aqui Deixa eu dar pra vocês Dar uma olhada aí, pessoal Aí ó O telefone dele é 619-8599-6139 Tá? Meio ruim de ver aqui E tem o outro aqui 985-99-6134 É 34, não é 39 não Beleza? Liga pra ele Carre 14, 15 Gran Siena Aí Tá aqui, ó Bonito carro Novo, novo, novo 42 mil reais Só você ligar E falar com o dono aí Só vocês dar pausa Lá no telefone Dá pra vocês copiar Direitinho, pessoal Beleza? Tem dois números lá Dá pra vocês ver direito aí Liga pra ele 42 mil Então preço bom Aí pessoal Tem um iCross aqui Esse carro é financiado Tem umas parcelas aí Pendente aí Pra pagar, tá? Qualquer coisa Sente em contato E fala diretamente Com o dono do veículo Que ele vai te falar Mais ou menos aí O carro aqui O valor dele é 29 mil reais Aceita a proposta O telefone do dono Tá aí DDD61 Carre 1.6 Completo 2015 Tem umas parcelas Carre financiado Qualquer dúvida Vocês entram em contato Diretamente com o dono Do veículo Ele vai falar pra vocês Quantas parcelas tem Quantas faltam E tal Vai explicar pra vocês Bem detalhadamente O carro 2015 Ele é um branco pérola Muito bonito Esse carro Aí ó 29 mil E aceita a proposta Liga pra ele Entra em contato Com ele aí Pra ver O que vocês fazem Se vocês negociam Esse veículo aí Bonito o carro Ai Cross da Citroën Olha aí pessoal Vi um Versa aqui Esse carro aqui É o mais completo Que tem da categoria dele Esse carro aqui Até freia sozinho O dono falou aqui É um Versa 2021-21 98 mil reais O valor do carro O telefone dele Tá bem aqui na tela O carro tá com 13 mil quilômetros Rodado Esse Versa Novo 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 Zero É o mais completo Que tem Branco pérola Também Olha aí Banco de couro Multimídia Top Esse carro tá com 13 mil quilômetros Não tenho o que falar É carro zero né 98 mil reais É o Versa Da Nissan Lindo o carro hein Muito bonito esse carro Ó Cerado Cerado Gostou do veículo É fácil Só você ligar Fala com o dono O telefone dele Tá aqui No vídeo 61 é o DDD De Brasília Alô galera Deixa o like Se inscreva Do nosso canal Não esqueça E tem um Celta E tem um Celta Aqui também Pessoal Quem quer comprar Um Celta Bem conservado 2009 1.0 Deve ser básico 19.500 Telefone Tá aí Na sua tela Olha aí Que Celta Bem ajeitado Bonito o carro É o Life Bem conservado Vale a pena Pessoal Novo Novo carrinho Só tem Trava e alarme Pessoal Esse carro Estou chegando Aqui perto De uma Hilux SW4 2006 Não tem jeito Pessoal Pessoal Quer que filma As caminhonetes Pra eles aqui Estou passando perto Tem que filmar É carro barato Carro caro Não tem jeito não Olha aí 112 mil reais Telefone Tá na sua tela Só você ligar Fala direto Pro dono 2006 Filmar por dentro Aqui só Olha aí Minha netinha Boa Patrão Queria que eu abrisse A porta dela Aqui Mas Tá mais longe Eu gosto de filmar Quando a pessoa Estiver perto Pra abrir as portas Boa caminhonete Telefone Já tá no seu vídeo É só você ligar A faladeira Com ele Encontrei aqui Uma perua Fielder Pessoal Olha aí Perua Fielder Por apenas R$29.900 R$2005 Automática Couro Completa Muito nova A caminhonete Aí Meu querido Fielder Fielder Isso aqui é boa Pra viajar Freia disco Nas quatro Rodas Não tem o preço Nela aqui Mas tem o telefone O preço Tá lá na frente Não tem Tem R$29.900 Tô vendo lá O valor dela R$29.900 Gostou? Só ligar Aí pessoal Encontrei aqui Um Peugeot Esse aqui é um Peugeozinho R$18.500 Se quiser comprar R$1.4 R$10.11 Completo Se quiser comprar É só ligar Vamos dar uma olhada Aqui Qual que é esse Peugeot 207 Peugeot 207 Bonito o carro R$18.500 Não tá caro Não Tô achando O preço Bom E tem um Polo Aqui Quem quer Comprar Um Polo 2008 Completo R$23.900 Ela conta No seu vídeo Bonito o Polo Encontrei aqui Uma estrada Pessoal Quem quer Comprar uma estrada Gabine dupla Encontrei uma Aqui 2013 1.4 Completa R$49.500 Quem quiser Comprar É só ligar O telefone Está bem aqui Dá pausa E pega O telefone Bonita estradinha Gabine dupla 2013 R$49.500 Encontrei aqui Também um Palio Palio Bonito o carro Tá muito bonito Esse Palio Aqui Por apenas R$33.900 Carro 2016 R$33.900 R$33.900 O telefone Está no seu vídeo Muito novo Esse carrinho Bem conservado O Palio Olha aí galera Encontrei aqui Um carrinho Um preço bom Um preço acessível 2006 Esse é um Fox Esse é um Fox R$15.900 R$15.900 R$26.000 Trava, alarme Som Trava e alarme Som Quem quiser comprar É só ligar Falar diretamente Com o dono Do veículo Está bem conservado Fox Grava lá Emissão Só você ligar E falar com ele R$15.900 Bonito o carro Bem conservadinho Tem um Celta Aqui também Ao lado Do Fox Spirit Completa Esse carro R$21.900 Pessoal 2010 2011 TV apago Telefone Está no seu vídeo Celtinha Vermelho Spirit Seu completo Bonito o carrinho Tem uns detalhinhos Na pintura Para fazer Aí Encontrei aqui Um Palio Olha pessoal Palio 2012 12 1.0 Completo Bonito Palio Modelinho Novo Palio Olha aí Quem quiser comprar O telefone Vai estar aqui No seu vídeo Só você Dar pausa Pega o número Está bem explicado O carro É R$31.900 2012 12 Emano a parte De trás Aqui Para vocês Dar uma olhada Bonito o carro Bonito Encontrei Uma Paraty Surfer Aqui Que Paraty Ajeitada Muito nova Essa Paraty Quem quer comprar Paraty Surf R$34.900 O valor Dela Está bonitona Ela Bonitona Boa de pneu PVA 2022 Pago Está aí O telefone Do dono O valor Está tudo explicado Só você ligar Fala direto Para o dono Do veículo Divulgando Divulgando Aqui para o YouTube Amigo Vamos divulgar Assim Beleza Olha Bonito o carro Bonito Hein R$34.000 Liga para ele Quem quer comprar Um HB20 Ó Encontrei Um HB20 Aqui 2015 1.6 Premium R$54.900 HB20 Bonito Esse aqui 2015 Automático Esse aqui É automático Aí ó Completinho Carro novo 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 Zerado o carro R$54.900 HB20 1.6 Carrinho Deve ser muito Conômico E anda muito Né Muito bom De usar um carro Descinda Mais automático Ainda Top Esse carrinho E ao lado Dele aqui Tem um Gol Pessoal Golzinho Novo Aqui também 2021 1.0 Segundo dono 60.000 KM Rodado Golzinho Novo 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 R$54.900 Também o valor Tá aí o telefone Do dono Muito novo Esse Golzinho Hein Bonito o carro Aí por dentro Dele Vocês dão Uma olhada Hoje o sol Tá pelando Aqui pessoal Em Brasília Filmagem Acho que não Tá muito boa Não Comenta aí No canal Nosso aí Galera Deixa o like Se inscreva No nosso Canal Aperta o sininho Que sempre aos domingos Eu tô fazendo vídeo Pra vocês Aí Beleza Encontrei Aqui Pessoal Gran Siena Gran Siena 2015 15 1515 1.4 O carro Tá com 84 mil Km Rodado Apenas 44 mil Reais Telefone Tá no seu Vídeo Aí Só você Ligar e falar Com o proprietário Do veículo Gran Siena Super conservador Super conservador Sem detalhes Sem detalhes Sem detalhes Filmando a parte de trás Aqui do veículo Pra vocês dar uma olhada Aí O carro não tem detalhe Não tô vendo detalhes Na pintura Pintura perfeita Quatro pneus Simi nova Liga pro Dom Olha aí pessoal Encontrei aqui Uma Ranger Olha que caminhonete Top aí pessoal Tá bonito hein 2015 Flex 78 mil Reais Aceita troca 78 mil Reais Câmbio manual A carroceria dela É longa Esse aqui é esporte Bonitona hein Muito bonita Olha que Ranger Ajeitado hein 78 mil Reais Flex Só você ligar E falar com ele Encontrei aqui Uma caminhonete Bonita aqui pessoal Uma S10 A diesel 53 mil E novecentos Motor 2.8 MWM Aí ó 53 E novecentos Caminhonete Muito conservada hein Deu pra copiar o telefone Pessoal Aí ó Tá aqui o telefone Completinha Revisada Cor dela é cinza Metálica Por enquanto eu tô correndo Viu Bonita caminhonete Boa de pintura Foi feita uma repintura Mas muito bem feita Capota marítima Quatro pneus novos Os pneus tudo novos Aí ó 53 mil Tá um precinho Até bom Pelo ano Ela não tem muito ano Mas tem qualidade Viu Caminhonete é boa Olha os pneus dela Tudo de zero Boa caminhonetinha Viu Gostei Galera Vou deixando esse vídeo Já tá com 20 minutos O vídeo tá ficando grande Dá um like Se inscreva no canal aí galera Beleza Um abraço pra vocês aí Tchau e obrigado Tchau e tchau 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 Tchau